Mas entrando assim no âmago da questão, a questão da qualidade do ensino, enfim, a senhora fez parte da equipe anterior da educação, que era tocada pelo PSDB e que agora retoma. Aliás, uma das áreas elogiadas e reconhecidas que foi bem no governo anterior, no governo do PMDB. Em poucos dias a senhora acredita que esse aspecto administrativo se regulariza, volta à normalidade. E qual que é o próximo passo aí? Bom, o próximo passo é retomar, neste ano agora, os nossos professores passaram a ter um terço da sua oratividade respeitada. Então nós tivemos aí, pelo que eu vi ontem, ontem eu tomei pé da questão do número de professores que foram convocados para a gente suprir essa questão de um terço. Então nós temos aí vários professores que entraram na rede, cerca de mil e pouquinhos, e que precisam de formação. Então nós imediatamente estaremos com a nossa equipe pedagógica organizando a formação desses professores convocados que estão entrando agora. Futuramente, também, acredito que não será possível esse ano, tendo em vista que é um ano político e que não há tempo hábil, mas no próximo ano efetivar o concurso, para que a gente tenha realmente esse grupo de professores efetivados na rede. Porque quando nós temos o professor efetivo e a gente investe em formação, a gente tem esse professor sempre conosco, ele está ali fidedignamente com a gente. Então é uma das nossas ações. A formação do professor, que a gente acredita que com a formação a qualidade melhora. Estamos fazendo já com o grupo administrativo o levantamento das prioridades das estruturas das escolas e dos CEINFs. O que estão mais graves são os CEINFs, que estão passando para nós agora. Ainda não foi passado totalmente. Estamos em uma fase de transição. Questão de patrimônio, rede física, pessoal. Nós temos, por exemplo, os recriadores que atuam nos CEINFs. A gente não pode tê-los ainda pela Secretaria de Educação, porque não está preconizado no Estatuto do Magistério. Então são coisas que a gente tem que arrumar para que a gente possa empreender mais qualidade. E mais tranquilidade também para aqueles que estão lá no chão da escola. Nós temos um debate nacional aí, secretária, no Senado brasileiro, por uma figura extraordinária e mostrou na prática, quando foi governador do Distrito Federal, de que é possível... O que é possível?